Menino do céu, gente, a coisa tá feia no parquinho de Lula, rapaz, o filho, não, mas peraí, peraí, até um detalhe, Lula não pode reclamar, porque, ó, Lula disse outro dia, nessa semana agora, sobre a, 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 contra a mulher, né, que o corintiano tava liberado. O filho dele é corintiano, a PF não indiciou ele, então, gente, já, já, já meio que, né, já entendeu a lógica. Só que agora, olha essa daqui, gente, a coisa só piora. Print vaza e mostra filho de Lula chamando Janja de, putz, putz, você não viu errado não, menino. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição você vai encontrar a nossa Jave Pix, no comentário fixado também é uma forma de você colaborar com a gente e ajudar o nosso canal. Se você não pode ajudar financeiramente, compartilhe, divulgue, que a gente agradece. As nossas lives todos os sábados, às 20 horas, é o seu comentário quem ganha a voz. Informações que acabam de surgir revelam uma mensagem no WhatsApp de Luiz Cláudio Lula da Silva, filho de Lula. No print, ele xinga Janja de, putz, e o apotonista. O diálogo era entre Luiz Cláudio e sua então exposta médica Natália Skincareol, que o acusa de violência doméstica. A conversa faz parte de um acervo de arquivos relacionados a essa investigação. Natália pergunta ao Luiz Cláudio, às 10 horas, 5. O que vai fazer hoje? Ele responde 4 minutos depois. Tô indo tomar café. Mais tarde, assino um termo de compromisso com aquela empresa que te mostrei. No final da tarde, vou ver meu pai. Natália prossegue. Que chique. Queria um café preto. Às 10 horas, 13. O empresário faz um complemento sobre o encontro que teria com Lula. E lamenta a presença da madrasta Janja. Gente, parece que nem os filhos de Lula gostam da mulher. Eita. A P vai estar junto. É, começa com P, aí tem o U, aí depois vem um T, aí depois tem um A. Um P de pato no final, um T de tatu na penúltima sílaba. E aí você tem antes do T o U e depois do T o A. Já entendeu, né? Entendeu. Pronto. Né? Aí tem o print aqui, gente. Mas não tem como eu passar pra vocês, porque infelizmente... Né? Na televisão eu tentei colocar ali, mas ficou vesgo, né? Não dava pra ler. E se a gente for fazer edição, eu vou passar aqui meia hora, duas horas, só editando esse negócio aqui. Aí as matérias se vão. Mas se você quiser conferir o print, gente, tá na descrição a matéria aqui do jornal, do Cidade Online. Tá aqui na descrição. Você entra no link e vai dar de cara já com o print no meio da matéria. Gente, tá aqui... Chama... Se nem o filho de Lula... Vocês viram do que ele chamou, né? Rapaz! Tá ouço o negócio, viu? Tá ouço. Vamos pros comentários que é melhor, né? Gels... Gelsi... Gelsi Rose comentou... É... Deixa eu ver... Gelsi... Gelsi... Gelsi Rose comentou aqui, deixa eu ver... A justiça divina prevalecerá sempre. Ninguém ficará imune à lei de Deus. Comentou no vídeo. Haddad vira piada novamente, hein? Telão da Times Square. Dessa vez como Zé do Tachão. Menino, e a coisa tá indo além, viu? Tem mais meme. Tem mais. O negócio tá parando, não, viu? Rosas Petúnia, minha amiga. Comentando aqui os emojizinhos dela. Um abraço, querida. Tá aqui. Haddad vira piada novamente, hein? Telão da Times Square. Dessa vez como Zé do Tachão. Tá aí. O menino taxador. Tá aí, gente. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais Informa Paz. Até o filho do homem, viu? Nem o filho do homem bota fé na mulher. Imagine nós, né?